Música Tudo bem família? Você conhece uma rosqueadeira elétrica? Hoje eu vou apresentar para vocês e mostrar como fazer rosca em uma rosqueadeira elétrica. Então assiste esse vídeo que você vai conhecer o que é uma rosqueadeira elétrica e como operar ela também. Música Para quem não sabe, uma rosqueadeira elétrica é um equipamento que agiliza a produção de rosca. Principalmente para quem está trabalhando em tubulações, linha de incêndio e precisa fazer uma rosca atrás da outra. Ao invés de você fazer com uma tarraxa manual, você vai utilizar um equipamento desse que vai agilizar muito a sua produção. Então agora eu vou apresentar um modelo e a gente já vai começar a operar esse equipamento para que você possa aprender. Música Essa é a rosqueadeira elétrica modelo Z1T R4 que acompanha dois cabeçotes, sendo que um faz rosca de meia até duas polegadas e o outro cabeçote faz rosca de duas e meia a quatro polegadas. Conta com desarme automático de fim de rosca e tem os modelos monofásico e trifásico. Música Esse é o modelo Z1T R2, provida de mandril com garras autoblocantes e desarme automático de fim de rosca. Faz rosca em tubos de meia a duas polegadas, BSP ou NPT, na tensão de 220 monofásica. Esse é o modelo Z1T R2A que faz rosca em tubos e vergalhões, provida de mandril com garras autoblocantes e desarme manual de fim de rosca. Na tensão de 220 monofásica e faz roscas em tubos de meia a duas polegadas e roscas em vergalhões de 8 a 33 milímetros, sendo roscas BSP ou NPT. E esse é o modelo Z1T R6, que acompanha dois cabeçotes, sendo um de duas polegadas e meia a quatro polegadas e cinco a seis polegadas. Esse modelo corta, escareia e rosqueia tubos de duas polegadas e meia a seis polegadas, em roscas BSP ou NPT, na tensão de 220 trifásica. Música Todas essas máquinas têm lubrificação automática sobre a rosca com óleo rosca corte da Merax. Esse é o mandril da rosqueadeira, onde você vai fixar aqui tubos de meia polegada até quatro polegadas. Aqui a parte de corte, caso você precise cortar o tubo, se ele não tiver aqui em 90 graus o corte certinho, você faz o corte aqui por esmagamento. Então você pode fazer o corte na própria máquina. Aqui a parte de fazer o escareamento do tubo e aqui o cabeçote para fazer rosca. Aqui é onde vai começar o processo para fazer rosca no tubo. O equipamento conta com as regulagens para o tubo que você precisa fazer rosca. Aqui também a regulagem. E também conta com controle de velocidade para meia polegada a duas, ela é mais rápida. E mais lenta para aumentar o torque em tubos de duas polegadas e meia a quatro polegadas. O cabeçote conta com quatro cocinetes, que já vem numerado, para não ter perigo de ser montado errado. Aqui você retira o cocinete que já vem com a marcação, cada um com a sua numeração respectiva. E esse cocinete é para aço carbono, fazer rosca em tubulação galvanizada, aço carbono. Caso você precise fazer rosca em tubo de maior dureza, a Merax comercializa também os cocinetes HSS. Esse é o cocinete para fazer rosca BSP, que acompanha o equipamento. Caso você precise fazer rosca NPT, a Merax também comercializa o cocinete para fazer rosca NPT. Esse equipamento conta com lubrificação automática. Aqui fica o reservatório, onde é colocado o óleo de rosca corte. Enche esse recipiente para a gente poder fazer a operação. Então vamos para a execução para mostrar como é feito a rosca nesse equipamento. O tubo é colocado pela parte de trás da máquina. Primeiro faz o aperto no mandril traseiro. Está preso. E aqui no mandril principal, você não precisa bater chave para apertar, porque ele tem aquele aperto martelo. É só fazer essa batida aqui. Está fixo. E sempre confira se as castanhas estão todas bem presas no tubo. Para fazer o corte, pode ser colocado na velocidade rápida. Eu encosto aqui. Ligo o equipamento. Vou encostando. Dou um aperto. Cada duas voltas eu dou um aperto. E agora eu vou escariar a parte interna do tubo. Agora é a hora de fazer a rosca. Encaixou o cabeçote aqui. Agora eu vou regular aqui. Solto. E aqui nesse risco, eu vou colocar aqui. Aqui é para fazer rosca em 4 polegadas. Como o certo é fazer em dois passes, nós vamos colocar de dois a três tracinhos antes de chegar em 4 polegadas no primeiro passe. E apertar aqui. Aqui nós temos uma marcação, onde vamos girar aqui. Eu vou girar até ele chegar em 4 polegadas. Que é o comprimento do desarme automático da rosca. E aqui eu vou colocar a velocidade para 4 polegadas, que é a rosca que vamos fazer. Para fazer rosca, a gente vai encostar e vai segurar forçado. Até ele iniciar a rosca. Depois que fez ali de 3 a 4 fios de rosca, pode soltar que ela vai fazer automático. Quem utiliza esse tipo de rosqueadeira? São os instaladores de rede de combate a incêndio, instaladores de redes de água, gás, ar comprimido, elétrica e instrumentação. Empresas de montagem industrial, indústrias metalúrgicas, empresas de engenharia, departamento de manutenção de grandes indústrias e usinas de açúcar e álcool. Há mais de 16 anos no mercado de máquinas industriais e um dos principais produtos da Merax são essas rosqueadeiras elétricas. Lembrando que para prolongar a vida útil dos cocinetes e realizar uma boa rosca, é necessário utilizar o óleo de rosca corte que a Merax também oferece para seus clientes. Com a rosca finalizada, agora é hora de fazer o teste com uma conexão. Tá aí família, se vocês gostaram, deixa o like e aproveita para se inscrever também lá no canal da Merax no YouTube. Tá aí meus queridos, vira o que é bacana, como funciona essa rosqueadeira elétrica, vira o passo a passo e vira como é rápido a execução. Isso aqui para quem está fazendo aí, tubulações, para quem mexe com esse tipo de instalação hidráulica, principalmente em tubulação, faz uma rosca ali perfeita e rápida como vocês viram. Vou deixar na descrição do vídeo e aqui também o site da Merax e o contato do WhatsApp para mais informações. Meus queridos, espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.